Gente, o vídeo de hoje é essa maquiagem aqui, ó, de rosa no rosto, né? Como se a rosa tivesse enfiado aí no nosso rosto. Super facinho. Essa make do olho já tem vídeo aqui pra vocês, se vocês quiserem conferir. Mas tem essa parte aqui artística da vez, tá? Então eu espero que vocês gostem. Se você já gosta desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E bora conferir. Bom, gente, vamos começar então a maquiagem artística, tá? Essa make aqui, ó, até aqui tem um vídeo, eu vou deixar o link aqui pra vocês. E agora a gente vai pra parte artística. Lembrando que é a parte artística, gente, que vai ser o detalhe aí. Não precisa fazer essa make específica. Você pode fazer a make que você quiser e só faz a parte artística aqui igual a minha, tá? Eu vou começar usando esse verniz pra postiços, tá, gente? O que que você faz? Você aplica aí no local que você vai colocar o postiço, que no caso aqui eu vou usar. A rosa e o cabinho da rosa, tá? E você aplica no local onde você quer colar e aí espera secar 20 segundos, tá? Aí você cola o postiço. Vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro legal, gente, que eu acho, vocês pegarem tipo um lápis de boca, qualquer coisa, e marcar mais ou menos onde vocês querem ficar com o postiço. Eu acho que seria legal, tipo assim, ó, tá vendo? Porque é como se tivesse atravessado a bochecha, sabe? Então eu vou fazer uma marcação aqui, ó, e uma aqui. Que são os locais que eu vou colocar a cola, tá? E aí eu vou passar esse postiço aqui, que esse daqui é da Caterine Rico, tá? O que que eu faço com ele, gente? Ele é um pincel assim, tipo um esmalte. Eu venho e passo aqui assim no lugar, ó. Uma quantidade, tá? E aí eu aplico dos dois lados. E o que que eu faço? Espero isso daqui secar um pouquinho, dá uns 20 segundinhos aí. E se eu for secar, gente, eu vou colar aqui o primeiro. Gente, depois eu colei. O ideal é vocês fazerem o quê? Eu tive que trocar a flor. Alguma coisa que realmente grude na pele, tá vendo? Ó. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço de papel ou guardanapo e vou fazer como se fosse um machucado aqui, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou usar isso daqui aqui, ó. Que ele vai já dar uma colada aqui por causa do verniz, tá? Do postiço. E aí eu vou aplicar o... O látex, tá, gente? O látex eu vou aplicar com o pincel aqui, ó. Assim. Esse látex é da Caterine Rico. É uma cola praticamente, tá? Então eu vou apertar ele. Eu vou passar aqui, ó, pra colar, tá? O pincel tá sujo e vermelho? Não tem problema, gente. Porque a gente ainda vai usar isso daqui com a tinta vermelha. Feito isso, a gente pega o outro pedacinho e coloca aqui assim, ó. Só pra dar a impressão de que entrou, tá? Que a gente vai ter que jogar um pouquinho de sangue aqui também. E a mesma coisa. Pega o látex. Desse lado eu fiz a mesma coisa, tá? Espera um pouquinho pra secar um pouco isso. Pra voltar aqui. Feito isso, vamos fazer a parte aí pra dar a impressão de ser um machucado aqui, tá? Eu vou usar Color Make. Eu tenho essa torrinha. Eu vou começar com o vermelho, tá? Você pode usar tinta líquida também. E aí, gente, ó. Vamos pintar isso daqui. É só ir pintando, tá? Não precisa ficar perfeito. Nem nada. Tá vendo? Aqui, ó. Pode dar uma sujadinha também, tá, gente? Porque a gente tem que pensar que a flor entrou. Tá? Aqui. Ó. Dá umas batidinhas com o dedo. Fez isso, tá? Feito isso, a gente vai pegar o preto, tá? Pra fazer os lugarzinhos um pouquinho mais escuros. Pra dar a impressão de machucado mesmo. Ó, gente, ficou assim, tá? Agora que eu vou vir com a parte legal. Que é, primeiro, o sangue, tá? Que é ele que vai dar o efeito. Esse sangue aqui é da Color Make. É o de efeitos especiais, tá? Que, na verdade, gente, isso daqui vão ser eles que vão dar o detalhe aqui dessa make, tá? Então, você pega com o mesmo pincel e aí, ó, a gente vai sujar isso aqui de sangue. Se quiser, também pode colocar assim, ó. Joga um pouquinho nas folhas, tá? Tá vendo? Dá umas batidinhas assim e agora aqui desse lado. Assim. E tem o sangue preto também que vocês podem usar. Que é esse daqui, ó. Que é o de queimadura. Que ele é mais preto, tá? Então, pode usar ele também. Que tá pingando tudo aqui em mim, gente. Ó. E aí, tá pronta a make pra vocês, gente, ó. Gostei muito dessa maquiagem. Achei super legal. Dá a impressão que a flor entrou no rosto aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aqui. Se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo. E um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!